Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, Vibe, Vibe. Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Faça a escolha que salvará a tua alma Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrando o que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja o relato sobre Jesus Cristo Que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de João 7, nos versículos 30 a 32 Procuravam, pois, prendê-lo Mas ninguém lhe deitou as mãos Porque ainda não era chegada a sua hora Contudo, muitos da multidão Creram nele e diziam Será que o Cristo, quando vier Fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão Murmurar estas coisas a respeito dele E os principais sacerdotes e os fariseus Mandaram guardas para o prenderem Quando os principais sacerdotes e os fariseus Perceberam que a multidão que ouvia Jesus Começava a acreditar nele Por causa dos muitos sinais que fazia Ou seja, por causa das muitas curas que realizava Dos demônios que expulsava Por causa de seus maravilhosos ensinamentos e doutrina Então, o povo se perguntava a si mesmo Se o Cristo, quando viesse Poderia fazer mais sinais do que Jesus Ou seja, a multidão Ouvia a multidão que ouvia a Jesus Considerava todos os sinais que Jesus fazia Suficientes para acreditar Que ele era o Cristo que havia de vir O Redentor prometido por Deus O Salvador da humanidade Que fora prometido por Deus E os principais sacerdotes e fariseus Em vez de ficarem felizes Por já estar entre eles O Messias prometido por Deus Profetizado pelas escrituras E que era reconhecido como tal pelo povo Os principais sacerdotes e fariseus Procuravam como matar Jesus Nunca antes de Jesus Alguém realizou curas e milagres Como ele o fez E somente quem tem Deus consigo Poderia fazê-lo Não se achou erro em nada do que Jesus fez E ensinou E assim Jesus viveu e morreu em santidade Jesus veio entre nós em graça e perfeição E, vindo puro e imaculado Partiu puro e imaculado Jesus, sendo todo bondade e amor Veio perdoando e curando Mostrando com sua bondade Que veio de junto do Pai Celestial Por toda a sua obra Descrita em detalhes No Novo Testamento da Bíblia Sagrada Jesus provou que ele era o Cristo Que havia de vir Nosso Redentor e Salvador Através do qual Poderão salvar as suas almas Todos os que nele crerem E lhe obedecerem Os mandamentos Na sequência dos versículos Veja as palavras de Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 7 Nos versículos 33 a 36 Disse, pois, Jesus Ainda um pouco de tempo estou convosco E depois vou para aquele que me enviou Vós me buscareis E não me achareis E onde eu estou Vós não podeis vir Disseram, pois, os judeus uns aos outros Para onde irá ele Que não o acharemos Irá, porventura, a dispersão entre os gregos E ensinará os gregos Que palavra é esta que disse Buscar-me-eis E não me achareis E onde eu estou Vós não podeis vir Temos aqui um elo de ligação Entre a Bíblia Sagrada E os livros de história Pois, quando Jesus disse Que deixaria o povo que o escutava Os judeus se perguntavam Uns aos outros Se Jesus iria À dispersão entre os gregos Ou seja Pensaram na hipótese De que Jesus iria Entre os gregos Dispersos pelas bacias Do mar Mediterrâneo E do mar Negro Bem como para áreas Da península itálica E do mar Negro Onde os gregos Encontravam-se dispersos Conforme nos relatam As histórias Da primeira E da segunda Diásporas gregas Porém Quando Jesus disse À multidão Que o ouvia Que ainda estaria com eles Por mais um pouco De tempo apenas Que os deixaria E que voltaria Para aquele que o enviou Jesus estava dizendo Que se aproximava A hora de sua morte Aqui na terra E que ele voltaria Para junto De seu pai Que é Deus O que parte Dos que o ouviam Não perceberam Quando Jesus Diz ao povo Que o ouvia Que eles o buscariam E não o achariam Estava mais uma vez Dizendo Que ele seria Morto aqui na terra E que iria Para junto De seu pai Que é Deus E quando Jesus Diz à multidão Que eu ouvia Que para o lugar Que ele iria Eles não poderiam ir Jesus Estava mais uma vez Dizendo Que ele iria Para junto De seu pai Deus Onde os indivíduos Imperfeitos E que se recusam A se converter Ao bem Não poderão ir Estes versículos São Da máxima importância Para entendermos O ensinamento Principal de Jesus De que devemos Abandonar Os nossos erros E nos esforçarmos Em sermos Perfeitos Ninguém Poderá entrar No reino dos céus Se não tomar A firme decisão De abandonar Toda a prática Errada Injusta E má De modo que Para adentrar No reino dos céus Deve-se então Se passar A se esforçar Em ser correto Justo E bom Pois Somente poderão gozar Da vida eterna No reino dos céus Aqueles que se tornarem Perfeitamente Corretos Justos E bons Eu não sei se você Compreende O que é ser Perfeitamente Correto Justo E bom Por exemplo Se alguém Trai o seu cônjuge Esse alguém Não vê mal Algum Em cometer A traição Mas isto É um ato Incorreto Injusto E mal Assim Esse alguém Que não vê mal Algum Em trair O cônjuge Esse alguém Ainda não Compreendeu A mensagem De Jesus De que se deve Ser correto Justo E bom Pois essa pessoa Que comete A traição Conjugal Acredita Que não haverá Nenhuma Consequência Má Para ela Mesma O que é Um engano Porque Cometendo O adultério Ela está Impedida De entrar No reino Dos céus E pelo contrário Será Destinada Ao inferno Será Que eu fui Claro Em explicar O que é Ser perfeito Ser perfeito É tomar a decisão De não fazer Nada de errado E nunca mais Cometer Nenhum ato mal Ser perfeito É tomar A decisão De não fazer Nada de errado E nunca mais Cometer Nenhum ato mal Preste atenção Ser perfeito É tomar A decisão De não fazer Nada de errado E nunca mais Cometer Nenhum ato mal Se não Se for Perfeito Se está Apartado De Deus E não Se poderá Gozar Da vida Eterna No reino Dos céus Mas Se irá Para o inferno Será Que eu fui Claro Em explicar O que é Ser perfeito Quem acredita Que pode Cometer Atos maus Sem qualquer Prejuízo Para si mesmo Está acreditando Na maior Mentira Do mundo Pois Se deparará Com o inferno E Caso não Se corrija Antes do dia Do juízo Final Que pode ser A qualquer Momento Será Destinado Ao tormento Eterno Será Que eu fui Claro Em explicar O que é Ser perfeito Quem faz Qualquer ato Injusto Está sendo Imperfeito Quem faz Qualquer ato Injusto Está sendo Imperfeito Preste atenção Quem faz Qualquer ato Injusto Está sendo Imperfeito Todos os atos Que possuem Uma intenção Má E que prejudicam O semelhante Ou a própria Pessoa São atos Maus E injustos Assim Está Assim Ainda está Imperfeito Quem continua A desonrar Os pais Ainda está Imperfeito Quem continua A cometer Assassinato Ainda está Imperfeito Quem continua A ter Relações Sexuais Sem se Casar Ainda está Imperfeito Quem continua A trair Seu cônjuge Ainda está Imperfeito Quem continua A furtar Ainda está Imperfeito Quem continua A roubar Ainda está Imperfeito O político Desonesto Que continua A roubar O dinheiro Público Ainda está Imperfeito Quem continua A dizer Mentiras Para levar Vantagem Sobre o seu Próximo Ainda está Imperfeito Quem continua A dizer Mentiras Para prejudicar O seu Semelhante Ainda está Imperfeito Quem continua A caluniar O seu próximo Ainda está Imperfeito Quem continua A sentir Inveja Do seu Semelhante Ainda está Ainda está Imperfeito Quem continua A cobiçar Qualquer coisa Que seu próximo Possui Ainda está Imperfeito Quem continua A beber Bebidas Alcoólicas Ainda está Imperfeito Quem continua Quem continua A ingerir Drogas Etc Ou seja Precisa cair a ficha Para ti De que tu percebas Que qualquer ato mal Que tu praticas Te faz Imperfeito Precisa cair a ficha Para ti De que tu percebas Que qualquer ato mal Que tu praticas Te faz Imperfeito Preste atenção Precisa cair a ficha Para ti De que tu percebas Que qualquer ato mal Que tu praticas Te faz Imperfeito E sendo imperfeito Se está Destinado Ao inferno E Caso não se arrependa Antes do dia Do juízo final Que pode ser A qualquer momento Se irá Para o tormento eterno Assim Arrependa-se Neste momento De teus erros E pecados E passa A ser correto Justo E bom Para que teu nome Possa ser escrito No livro da vida E tu Então Possas gozar Da felicidade Da vida eterna No reino dos céus Arrependa-se Neste momento De teus erros E pecados E passa A ser correto Justo E bom Para que teu nome Possa ser escrito No livro Da vida E tu Então Possas gozar Da felicidade Da vida eterna No reino dos céus No reino dos céus Preste atenção Arrependa-se Neste momento De teus erros E pecados E passa A ser correto Justo E bom Para que teu nome Possa ser escrito No livro Da vida E tu Então Possas Gozar Da felicidade Da vida eterna No reino dos céus Jesus afirma Que não se poderá entrar No reino dos céus Se não se for perfeito Jesus afirma Que não se poderá entrar No reino dos céus Se não se for perfeito Preste atenção Jesus afirma Que não se poderá entrar No reino dos céus Se não se for perfeito Veja as palavras de Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Mateus 5, no versículo 20 Pois eu vos digo que Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus É Jesus dizendo, preste atenção Pois eu vos digo que Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus Continuando na sequência dos versículos Onde Jesus estava presente Na festa dos tabernáculos, na Judéia Veja o que diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 7, nos versículos 37 a 52 Ora, no seu último dia O grande dia da festa Jesus, pôs-se em pé E clamou, dizendo Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a Escritura Do seu interior Do seu interior Correrão rios de água viva Ora, isto ele disse a respeito do Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito ainda não fora dado Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado Então, alguns, dentre o povo Ouvindo essas palavras Diziam Verdadeiramente Este é o profeta Outros diziam Este é o Cristo Mas outros Replicavam Vem, pois, o Cristo da Galiléia Não diz a Escritura Que o Cristo vem Da descendência de Davi E de Belém A aldeia Donde era Davi Assim, houve uma dissensão Entre o povo Por causa dele Alguns deles Queriam prendê-lo Mas ninguém Lhe pôs as mãos Os guardas, pois Foram ter com os principais Dos sacerdotes e fariseus E estes Lhes perguntavam Por que não o trouxestes? Responderam os guardas Nunca homem algum Falou Assim como este homem Replicaram-lhe, pois, os fariseus Também vós Fostes enganados? Creu nele, porventura Alguma das autoridades Ou alguém Dentre os fariseus? Mas esta multidão Que não sabe a lei É maldita Nicodemos Um deles Que antes Fora ter com Jesus Perguntou-lhes A nossa lei Porventura Julga um homem Sem primeiro Ouvi-lo E ter conhecimento Do que ele faz? Responderam-lhe eles És tu também Da Galileia? Examina e vê Que da Galileia Não surge profeta Para que tu Te firmes No caminho do bem Da retidão Da justiça E do amor É preciso Que tu passes A ler E a estudar O novo testamento Da Bíblia Sagrada No novo testamento Da Bíblia Sagrada Estão descritas A vida As obras E os ensinamentos De Jesus Cristo Bem como Os atos Dos seus apóstolos Se tu Não conheceres Em detalhes A palavra De Jesus As coisas Deste mundo Terminarão Por tomar A tua atenção E o teu tempo E impedirão Que tu possa Salvar A tua alma E gozar Da felicidade Eterna No reino De Deus Assim Tenhas presença De espírito Respeita E ama A ti mesmo E faz O que é melhor Para ti mesmo Que é Conhecer E estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo Presentes No novo testamento Da Bíblia Sagrada Preste atenção Tenhas presença De espírito Respeita E ama A ti mesmo E faz O que é melhor Para ti mesmo Que é Conhecer E estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo Presentes No novo testamento Da Bíblia Sagrada Atenção Preste atenção Tenhas presença De espírito Respeita E ama A ti mesmo E faz O que é melhor Para ti mesmo Que é Conhecer E estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo Presentes No novo testamento Da Bíblia Sagrada Assim A partir de hoje Passes a ler E a estudar O novo testamento Da Bíblia Sagrada Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode Assistir Todas as minhas Palestras E meus programas Aqui da rádio Falando Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Meu canal De vídeos No Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No novo testamento No evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 E 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz A perdição E muitos são Os que entram por ela E porque estreita É a porta E apertado o caminho Que conduz A vida E poucos são Os que a encontram Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus De Jesus E as orientações Amém. 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 Amém.